Muito obrigada pelo convite, eu acho que os bancos devem estar aqui, que não devem estar querendo que eu fale nisso. Vamos lá. Esse é um tema que eu como conselheira do Cade, eu fui do conselheiro do Cade por quase quatro anos, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, esse é um tema que para mim é sempre muito caro, porque a gente de fato tem uma concentração bancária muito elevada e eu vou tentar aqui explicar um pouco por que eu tenho essa visão, se a taxa de juros que a gente tem na economia é uma função desse alto grau de concentração, vou colocar aqui, e discutir algumas outras coisas também, alguns caminhos que a gente pode tomar e uma mensagem esperançosa que eu acho que as instituições brasileiras, seja pelo Cade, seja pelo Banco Central, seja pelo Ministério da Economia, elas estão fazendo aí o seu dever de casa, talvez poderia estar sendo feito um pouco mais rapidamente, mas eu acho que a gente está no caminho correto pelo menos. Então, as minhas quatro principais mensagens de hoje, elas são as seguintes, primeiro que nós temos, de fato, cinco bancos no Brasil com o expressivo poder de mercado, e quando eu falo poder de mercado, eu não estou só pegando a participação de cada banco e somando, dizendo, olha, os cinco bancos têm aqui 86% dos ativos financeiros do Brasil. Eu estou falando de uma concentração maior, é uma concentração horizontal, que é essa, quando você soma as participações dos bancos, é uma concentração vertical, que é no setor de cartão de crédito, por exemplo, nós temos os dois principais bancos, Itaú e Bradesco, privados, donos não só da emissão do cartão, mas da bandeira e também do adquirente, que é a maquininha. Então, isso que a gente chama de verticalização. Então, esses bancos grandes, eles têm uma concentração alta horizontal, têm uma concentração alta vertical e também temos também o que a gente chama de concentração conglomeral. É quando um determinado agente econômico está em diversos eros de setores, ou seja, está no setor de investimento, está no setor de crédito, está no setor de seguros, está em vários setores. Então, o que a gente vê é que os cinco maiores bancos, eles apresentam essas características de concentrações horizontal, vertical e conglomeral. A outra mensagem que eu queria deixar claro aqui é que há uma discussão muito grande se a taxa de juros da nossa economia, que ela é diferente do mundo em termos de que a gente tem realmente uma taxa de juros elevada, o nosso juros real, ele caiu muito ao longo do tempo, tem caído agora também, mas ele é estruturalmente mais elevado que em outros países. E aí existe uma, dentro da academia, uma discussão se isso é um reflexo da concentração bancária. Então, não há estudos, você tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não, só que esses estudos estão olhando só a concentração horizontal. Então, eles colocam lá um índice de concentração horizontal dentro de uma regressão para tentar explicar essa elevada taxa de juros ou elevado spread bancário. O que eu coloco, que eu, pelo menos como conselheira do Cade nos últimos quatro anos, a minha percepção é que sim, a nossa taxa de juros, ela é elevada e eu acho que ela é em função do que eu chamo não da concentração bancária, mas do poder de mercado que essas instituições têm e que aí eu coloco como esse poder de mercado de uma maneira holística, porque eles são concentrados de maneira horizontal, vertical e conglomeral. O outro ponto que, e aí vem a minha esperança, que são as fintechs. O poder de mercado dos bancos, ele tem sido contestado não pela entrada de bancos estrangeiros. A gente vê que vários bancos estrangeiros foram embora, CIT, Santander vender uma parte. Então, você vê que os bancos estrangeiros não estão conseguindo ficar aqui. Mas, a gente tem agora as fintechs, que são essas novas empresas aí de tecnologia na parte financeira, as startups financeiras. Nubank, por exemplo, está tirando o mercado de banco, você tem outras financeiras, diversos nichos do mercado financeiro, que vem desbancarizando. Então, esse processo de desbancarização, ele está ocorrendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Só que no Brasil tem um efeito maior, porque no Brasil a gente tem uma elevada concentração bancária. Então, esse processo de desbancarização é que eu acho que as instituições não podem deixar ele parar. Então, o CAD, por exemplo, não pode permitir fusões e aquisições que acabem levando a uma parada dessa desbancarização. Assim como também o Banco Central e o Ministério da Economia, precisam criar mecanismos para fomentar a desbancarização. E isso tem sido feito. Pelo menos aí nos últimos dois, três anos, eu posso dizer, com toda, enfim, porque participei disso tudo, então, por ter participado, eu digo que é isso que eu tenho visto. O Banco Central tentando promover, assim como o Ministério da Economia, tentando promover uma desbancarização com medidas pontuais, mas tentando fazer isso. O último ponto que eu queria, das quatro mensagens aqui, é que crédito traz crescimento. Então, existem evidências para todos os lados de que um país que tem crédito, que tem mais crédito, você consegue fomentar mais o crescimento econômico. Então, a gente quer crédito, mas que tipo de crédito? A gente quer crédito livre. Então, deixa eu explicar aqui uma diferença, que é o que eu estou colocando. O crédito direcionado tem inibido o crédito livre. O que que acontece? Lá em 2004, mais ou menos, do total de crédito que a gente tinha na economia, dois terços diziam respeito a crédito livre. Crédito livre é o crédito que todos nós vamos ao banco e conseguimos pegar. Crédito direcionado é o crédito que, por exemplo, o BNDES vai lá e dar para algumas empresas para fazerem algum tipo de investimento ou como o Banco do Brasil está emprestando também a uma determinada taxa subsidiada. Então, imagina que a taxa média do mercado é essa. Quanto mais pessoas, agentes econômicos, estiverem ganhando uma taxa subsidiada, mais pessoas vão ter que estar pagando no crédito livre. Então, uma das nossas idiosincrasias brasileiras é que nós temos um elevado percentual desse crédito total em crédito direcionado hoje em dia. Se lá atrás, como eu disse, era dois terços crédito livre e um terço para crédito direcionado, hoje, até ano passado, pelo menos, foi o último dado que eu revisei, nós tínhamos 50% de crédito direcionado e 50% de crédito livre. Isso quer dizer que quem está no crédito livre está pagando a conta por aqueles que estão tomando o crédito subsidiado. Então, esse modelo, o Banco Central está revendo. Já desde a época do Willem, que era presidente do Banco Central e agora com o Roberto Campos Neto, todos dois têm a cabeça de que a gente precisa, de fato, diminuir esse crédito. É só ver, na verdade, o BNDES com o que o presidente do BNDES, o Dr. Joaquim Levy, tem dito. Ele abaixou, de fato, o volume de crédito emprestado e está revendo no que o banco tem que dar crédito. Se tem aquele S no final, do BNDES, aquele S serve para alguma coisa. Então, aquele S ali quer dizer o seguinte, que uma função do banco é estar dando empréstimos, por exemplo, para pequenos e médios empresários que tenham, inclusive, projetos inovadores. Então, isso, o BNDES está começando a olhar que o crédito que ele antes dava, sei lá, para empresas que estão fora do país, inclusive, para outros países ou para empresas grandes que podem tomar crédito no mercado, ele está agora repensando que ele tem que, de fato, pegar o volume de crédito que ele empresta, diminuir, como ele já fez, e passar a emprestar para aquilo que nós, economistas, chamamos de setores que criam externalidades positivas. Ou setores que estão em rincões do Brasil, que são muito afastados, que o setor privado não ficaria lá. Então, você tem que promover o desenvolvimento de alguma forma e faz parte do Estado fazer essa promoção do desenvolvimento econômico brasileiro. E, então, qual é, como que o Estado pode atuar? De que forma? Há várias falhas de mercado e as instituições estão aí para melhorar, diminuir essas falhas de mercado para que a gente possa promover, então, o melhor crescimento, desenvolvimento aí. Então, deixa eu explicar um pouco para vocês como é que funciona em termos das instituições que a gente tem aqui no Brasil. O Estado tem que agir de maneira coordenada, como eu falei, para agilizar o processo da desbancarização. Quem são os grandes atores aí? É o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o Banco Central do Brasil. E de que forma? O Cade, ele precisa reprovar atos de concentração, simplesmente reprovar atos de concentração que coloquem em risco o processo de desbancarização. Eu fui voto vencido e perdi, no caso, Itaú, XP, porque eu reprovei esse caso. Eu reprovei esse caso, muito embora ele tenha sido aprovado pelo Cade, porque a XP é a maior plataforma de investimento, a plataforma aberta de investimento que a gente tem no país hoje. E ela estava gerando um processo de desbancarização muito bom, muito interessante. O meu voto é um voto que está aberto, que todo mundo pode pegar e pode ler esse voto. Mas ele ali, eu estou explicando exatamente por quais as razões que eu encontrei que o Itaú não deveria, a gente não deveria estar permitindo que o Itaú, que é um desses grandes bancos privados, estivessem comprando a XP. Se eu fosse do Itaú, é que eu estaria fazendo. Por quê? Porque a XP estava roubando o cliente do Itaú, mas roubando já há algum tempo. Então, se eu fosse do Itaú, é o que eu faria. Mas, sendo Estado, eu tenho que evitar. Eu tenho que evitar por quê? Porque eu quero o processo de desbancarização. Os bancos certamente não querem isso, porque eles querem continuar com o poder de mercado. Mas eu quero promover o processo de desbancarização, porque eu quero que todo mundo aqui tenha no futuro, possa ir ao banco, possa, em alguma instituição financeira, pegar crédito a uma taxa de juros mais barata. Então, faz parte da função do Estado promover o que é certo para o bem-estar da sociedade, de todos nós. E o Cade, ele está ali para tutelar os direitos difusos dos consumidores. E o Banco Central também tem agora, a partir do ano passado, teve ali um acordo entre Banco Central e Cade, que o Banco Central também vai olhar os atos de concentração no setor. Então, agora, a partir do ano passado, o Banco Central também está promovendo isso. Nós temos que agilizar, agir para diminuir o poder de mercado desses bancos, que são aquelas concentrações horizontais, verticais e conglomerais que eu mostrei aqui. E, para isso, a gente tem que condenar processos administrativos que piorem os efeitos da verticalização no mercado de crédito, por exemplo. Que são vários, ou seja, se hoje, no setor financeiro, existem poucos casos de processo administrativo no Cade, a grande maioria diz respeito ao mercado de cartão de crédito. Por quê? Porque as empresas adquirentes que estão entrando nesse mercado, a PagSeguro, aquelas maquininhas que estão entrando no mercado, elas têm uma dificuldade imensa de entrar nesse mercado, opa, uma dificuldade imensa de entrar nesse mercado, porque Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses bancos grandes, acabam fazendo coisas que dificultam a entrada deles. Então, por isso, o Cade tem atuado, e o Cade tem atuado de maneira contundente. Tem fechado acordos com os bancos grandes para que cessem a conduta desleal e anticompetitiva com relação à entrada de novos adquirentes nesse mercado de cartão de crédito. Temos também que tentar evitar que aumente o poder conglomerado dos bancos, ou que fechem o mercado para novos entrantes. Então, a gente tem que permitir que novos entrantes entrem aí. Qual é o número mágico, qual é o número ótimo de bancos no Brasil? Ninguém sabe exatamente. Pode ser até que seja cinco, mas veja que tenha muitas fintechs, porque a gente já viu que cinco bancos no Brasil, de nível nacional, está complicado, porque a gente está com uma taxa de juros muito elevada. Existem outras razões, mas concentração bancária é um ponto que a gente não deve ignorar. E atuar de forma estruturada para diminuir a taxa de juros e o espécie bancário. E nessa área, você tem que criar medidas estruturais que deem garantias ao emprestador. Quando você dá garantia, segurança e transparência para o emprestador, você diminui o risco dele. Por exemplo, quando a gente liberou lá em 2007 crédito consignado, o crédito consignado foi posto como uma maneira de você tentar diminuir a taxa de juros daquele que está tomando crédito. Por quê? Porque o Estado seria aquele valizador, aquele garantidor daquele dinheiro. Assim como o cadastro positivo que acabou de ser passado pelo Congresso, ele é um mecanismo, isso aí tem estudos e evidências internacionais que mostram que o cadastro positivo promove, no médio e longo prazo, uma queda da taxa de juros. Por quê? O que o cadastro positivo faz no final das contas? Ele divide os consumidores entre o bom pagador e aquele que é inadimplente. Então, ele chega para o bom pagador e diz, você merece uma taxa de juros menor. Por quê? Porque você é um bom pagador. Então, você olha o histórico de crédito daquela pessoa e diz, eu posso te dar um crédito com uma taxa de juros menor. E o outro? O outro já é penalizado porque já tem uma taxa de juros grande que é a taxa de juros do Brasil e vai continuar com a taxa de juros. Se começar a ser um bom pagador, a taxa de juros diminui. Então, isso aí ajuda a você, você fomenta a que aquele cidadão, ele tente ficar em dia com as suas contas. Como é que funciona, para explicar um pouco para vocês, o sistema brasileiro de defesa da concorrência no mercado financeiro? Então, o sistema brasileiro de defesa da concorrência, ele age de duas formas. Ele age na defesa da concorrência e ele age na advocacia da concorrência. No tocante, o Cádia, ele age na defesa da concorrência. No que toca o Ministério da Economia, ele age primordialmente na advocacia da concorrência. E no Banco Central, que é o regulador, ele é um parceiro tanto do Cádia quanto do Ministério da Economia. O que é defesa da concorrência? Defesa da concorrência, a gente divide em duas partes. A gente divide na parte que é a repressiva, que é a parte em que aquele agente econômico fez uma conduta anticompetitiva, abriu-se o PA, que é um processo administrativo, que então ele vai ser punido por aquilo. Então, é algo do passado. Então, quando você está falando de uma maneira repressiva, é que o Itaú fez algo que o Cádia entendeu que é uma atitude anticompetitiva no mercado, por exemplo, das maquininhas, e que, portanto, a gente vai lá ou fecha um acordo, ele paga uma multa e tem lá a promessa de que ele não vai cometer mais aquela ilicitude antitruste, ou então ele é, de fato, condenado e paga uma multa ainda maior. E você tem a parte preventiva, que é o controle, que a gente chama de controle estrutura, que são os atos de concentração econômica em que o Cádia não deixa que aquele ato de concentração econômica seja aprovado, por exemplo. E você tem a advocacia da concorrência, que é advogar pela concorrência de uma forma pró-ativa. Então, quem age na advocacia da concorrência, majoritariamente, é o Ministério da Economia, o Banco Central, e quem age na defesa da concorrência é o Cádia primordialmente. A gente também faz a advocacia? Também fazemos, mas é numa proporção muito menor. Então, o nosso dia a dia do Cádia é defesa da concorrência, no sentido que a gente fica analisando processos administrativos, que é o controle de conduta, ou análise de atos de concentração, que é o controle de estrutura. Então, quando a gente vê os números do Cádia, em termos de volume de processos, no que toca atos de concentração, eles são, tem muitos processos, tiveram muitos processos ao longo de cinco anos, temos 100 processos, mas são poucos aqueles relevantes. Porque tudo que entra no sistema financeiro, entra lá para a gente aprovar ou não. Então, se um cara lá de fora veio aqui, comprou uma fintech, a gente tem que dizer sim ou não. Então, dos 100 casos, tem poucos relevantes, mas são poucos que a gente tem que se preocupar. Nós todos, como consumidores brasileiros. E os processos administrativos, eles são poucos, mas eles são poucos e são todos relevantes. Nos últimos cinco anos, tivemos 12 processos administrativos, 12 com um alto grau de complexidade, que dizem respeito majoritariamente ao mercado de cartão de crédito. Esse que tem a bandeira, Elo, por exemplo, você tem a adquirente, que é a Cielo, e você tem o Itaú, que é o banco. Isso aí é uma verticalização, porque o Itaú é o dono de tudo. Quer dizer, é o Bradesco, na verdade. Desculpa. Atos de concentração no setor financeiro mais relevantes e recentes. Então, quando um conselheiro vai analisar um ato de concentração, tem lá um guia, que a gente chama de guia H, que é o guia de análise de atos de concentração. Esse guia, o que eu tenho dito, é que ele não está servindo mais para a nova economia. Então, essa nova economia, essa revolução industrial 4.0 que a gente está, esse guia está um guia velho. Então, a gente tem que agora partir para outros tipos de análise. Então, quando eu analisei o caso Itaú XP, eu me deparei com esse problema e ali no meu voto eu coloco um pouco a minha angústia, da dificuldade de ter que seguir passo a passo um guia que não está tratando dessas questões que são questões mais recentes. O que a gente deve analisar? Pela racionalidade econômica das operações. Então, eu vou dar exemplos aqui. Quando o Itaú fez uma joint venture com a Mastercard, imagina, Itaú é enorme, Mastercard é gigante, eles resolvem fazer uma joint venture. Eu fui contra essa joint venture, ela passou, também foi aprovada. Vocês veem que eu perco muito, perdi muito no CAD. Mas perdi com uma total convicção, sou perdedora com convicção. Então, meus votos estão todos lá, transparentes, dá para todo mundo pegar, ler e tomar, fazer o seu juízo de valor. Mas nesse caso aqui, por que eu disse não? Porque certamente era para solidificar a verticalização nessa briga em que ele tinha com o Bradesco, Banco do Brasil e Caixa que detém a Cielo. Lá também em 2016, você teve uma compra do Bradesco comprando o HSBC. E por que o Bradesco queria comprar o HSBC? Simplesmente porque ele queria brigar com o Itaú Personalité no pessoal de renda alta. E, de fato, ele conseguiu ali. Os ativos sob gestão ali, vocês notam que se você somar Bradesco e HSBC, eles aí ficam acima do Itaú. Então, nessa compra, nessa aquisição, o Bradesco se fortaleceu e virou o segundo, tirando a posição do Itaú, que é isso que ele quer. Então, fica uma briga grande entre Itaú e Bradesco ali. Eles querem, então, sempre brigando para ver quem fica melhor na vida. Teve Itaú, então, que resolveu comprar, depois que aconteceu o Bradesco da HSBC, eles falaram, vamos revidar de alguma maneira. Então, eles foram lá e compraram parte do varejo do sítio. E, de novo, porque eles queriam evitar que qualquer outro comprasse. Então, não é exatamente porque ele estava louco para comprar o varejo do sítio. É simplesmente para não deixar o outro comprar, para o outro não se fortalecer. Tanto é que, se nós compararmos ali as operações Itaú-Sítio com o Bradesco-HSBC, vocês podem ver que o número de agências é substancialmente menor, no caso do Itaú-Sítio, municípios é substancialmente menor e o valor da operação também muito menor. 0,5% da operação do Bradesco, mais ou menos. Aí você teve uma, gente, que essa aí, eu faço questão de enfatizar, porque talvez ninguém saiba aqui, mas é o GIC. O GIC, ele foi uma joint venture dos cinco maiores bancos que a gente tem para fazerem um birrou de crédito, para fazerem um birrou de crédito de cadastro positivo. Naquela época, não tinha passado aí o cadastro positivo. Então, portanto, eles tinham um poder de mercado, na época que foi aprovado isso aqui, gigantesco. Agora que foi aprovado o cadastro positivo, o poder deles diminuiu, mas é muito forte. É muito forte porque esses bancos, de novo, eles vão avaliar, vão ter um birrou de crédito, que eles vão dar uma nota para você, mas vão emprestar para você também. Então, eles estão nas duas pontas. Ele, de novo, pegou uma verticalização ali. Ele está verticalizado na questão do birrou de crédito, coisa que Serasa, por exemplo, não está. Então, como é que a Serasa, como é que outros birrôs de cartão de crédito vão poder competir com o GIC? Então, essa foi uma questão que eu acho que o Banco Central está de olho, está preocupado, porque, de fato, a gente criou uma... o CAD acabou criando, aprovando uma fusão complicada, uma John Inventory complicada. A outra que eu fui relatora desse cara, também perdi, que foi Bovespa com CETIP. Bovespa com CETIP, por quê? Qual foi a grande sacada da Bovespa? Bovespa não queria comprar CETIP, mas ele já estava vendo que estava entrando um concorrente externo que ia comprar CETIP. Então, nesse mercado aí, Bovespa falou, não vou deixar, eu quero ficar sendo um monopolista verticalizado nesse setor de investimentos, de bolsa, de compra e venda de ações. E, de fato, a motivação aqui foi que a Bovespa queria eliminar o que a gente chama de concorrente potencial, ela quer fechar o mercado. Então, eu fui radicalmente contra essa operação, porque eu não quero que feche o mercado, mas ela foi aprovada. E teve a última, que é a questão da XP com o Itaú, que eu entendo que a XP é o que a gente chama de Maverick. Maverick é aquela empresa primeira, pioneira, que trouxe a tecnologia disruptiva, que está chegando para poder tirar, desbalancear o status quo. Então, essa é uma operação que, obviamente, para mim, ela não deveria ter passado pelo Cade, não porque a concentração era uma concentração elevada, não é a XP, se você for ver o número de investidores que tem vis-à-vis ao que tem no Itaú, é muitíssimo pequeno, mas ela é um potencial competidor e muito ferrenho, porque, enfim, você tinha lá diversos clientes do Itaú, de Brancos Grandes, Bradesco, Banco do Brasil, que estavam migrando para a XP e isso estava incomodando os bancos grandes, com certeza. Então, quando vocês virem Banco Grande querendo comprar pequenas fintechs de plataforma de investimento, saibam que a gente está diminuindo a velocidade do processo de desbancarização. Então, o nosso processo de desbancarização, ele vai acontecer, mas ele vai ser mais rápido quando esse tipo de operação estiver acontecendo. Quando esse tipo de operação estiver acontecendo, a gente vai sempre postergando um pouco mais esse processo. Então, as fintechs, elas têm sido importantes para essa desbancarização, como eu coloquei aqui, porque têm trazido maior concorrência bancária. Então, o fato é que os atos de concentração aumentaram o poder de mercado desses cinco maiores bancos, seja como o banco comprando banco, Itaú com CIT ou Bradesco, com HSBC, seja de maneira vertical, o Itaú com Mastercard, por exemplo, e seja no poder conglomeral, quando você chama que é o poder de portfólio, em que ele passa a estar na GIC, que é um birrou de crédito, está passando no investimento, está passando crédito, no seguro e assim vai. Então, para dar um exemplo aqui de poder conglomeral, como é que isso afeta, no ato de concentração Bradesco, HSBC, quando o conselheiro João Paulo, que foi quem relatou esse caso, ele colocou os mercados problemáticos, ele tem ali cartão de crédito. Então, o que é, o que quer dizer esse poder conglomeral? Quer dizer o seguinte, o poder de mercado do banco Bradesco aumenta quando a sua credenciadora Cielo ou a sua bandeira Elo ganha o mercado. Então, repara que o poder conglomeral, eu coloquei isso aqui só para dar exemplo do que é poder conglomeral, porque muitas pessoas não entendem muito. Então, isso aqui é um exemplo. Você está num mercado, você está afetando o outro. Você é banco, você está num mercado de banco. Como é que se afeta o outro mercado? Pelo poder conglomeral, que a gente chama de poder de portfólio. Então, a aprovação da Joint Venture, Itaú Mastercard e GIC, elas foram boas. A aprovação da Bovespa e Cetip, elas foram boas? Ela foi boa? E o GIC, que é um elevado potencial lesivo, porque tem aí a verticalização, que quem dá a nota também está dando crédito, tem a conglomeração e tem a questão horizontal. Então, você tem ali tudo junto. Então, a pergunta é se os outros competidores de Birroa, que é a Serasa, SPC, Boa Vista, elas vão continuar no mercado. Elas vão conseguir continuar esse mercado com a existência da GIC. A gente espera que sim, porque senão a GIC vai ter, de novo, a gente está aumentando o poder de mercado desses bancos. Então, o que eu quero trazer aqui, essa mensagem que eu quero trazer, é que a gente não pode olhar poder de mercado de bancos somente pela soma da participação de mercado que eles têm. Porque isso é só o início, isso aí é só o início da conversa. Eles têm uma participação elevada, 86%. Mas não é só isso, é que aqui no Brasil eles têm um alto grau de concentração horizontal, vertical e conglomeral. Então, para dar alguns números aqui para vocês, reparem que aqui, aqui não tem pointer não, não. Lá no final ali, em 1999, nós tínhamos mais ou menos 10 bancos, grandes, 10 bancos grandes. Hoje nós temos um oligopólio de 5 bancos. C5 significa, se a gente pegar a concentração dos 5 maiores bancos, o quanto que a gente tem. A gente já era de 60% e agora a gente está em 90%. É a participação dos depósitos bancários dos 5 maiores bancos. Se a gente olhar aqui, o primeiro gráfico que está lá, o Brasil é o quarto com a maior concentração. Você tem outros lugares ali com concentração. Mas no gráfico 2, se a gente pegar aquela concentração e botar ela, confrontar ela com a extensão territorial dos países selecionados, a gente vê que o Brasil, que está em vermelhinho, é um outlier. Ele está fora da curva. Ele está mais concentrado do que a média diz que ele deveria estar. E se a gente vê também o índice de satisfação de clientes com bancos do varejo no país, o Brasil está péssimo. Está lá no final. Está em amarelinho. Aí vem o argumento, por exemplo, que está sendo colocado. Eu li o último relatório lá do Banco Central, que saiu há pouco tempo, em que coloca o seguinte, não, mas olha só, o poder do mercado dos bancos tem sido um pouco confrontado com a participação das cooperativas. Que, de fato, se a gente olhar a participação das cooperativas no mercado de crédito, a gente vai notar que elas têm crescido muito ao longo do tempo, ao longo dos anos, criando uma maior competição com o setor bancário. A pessoa jurídica está mais ou menos andando de lado. Estava lá em 6% em 2005, em 2017, o Brasil é aquele rosinha, é a linha roda. Continua com mais ou menos 5%, 6%. Mas quando a gente vê pessoa jurídica, a gente vê que tem um alto, um crescimento grande, ali no caso do Sul, que é o azul, um crescimento exponencial. A gente também vê que é outro argumento que é colocado, olha, não só as cooperativas têm aumentado a participação, mas as fintechs também. Então, as fintechs têm aumentado. Hoje, lá em 2017, estavam ali 332, comparativamente com 2015, que tinham 50. Na verdade, hoje, está lá de 500. Você está para lá de 500. Então, de fato, você tem aí fintechs nos segmentos de pagamento, gestão financeira, empréstimos, investimentos, financiamento privado, seguros. Isso vai trazer, é isso que a gente está falando de desbancarização. A desbancarização é isso aqui, é esse crescimento das fintechs que vai brigar com os bancos nos seus diversos segmentos. E, além disso, aqui é só para botar o que o Banco Central entende como fintechs. Enfim, fintechs são essas empresas inovadoras aí que vão trazer tecnologia. No fundo, são empresas disruptivas no setor financeiro. E mesmo diz o relatório do Banco Central que, se essas fintechs vierem fazendo com que a gente tem uma menor restrição à entrada de novas empresas, que é isso que o Banco Central está tentando promover, que você tem a entrada de novas empresas naquele mercado, você está criando aí uma desbancarização. Então, isso é bom. Então, o Banco Central coloca isso também. E, além disso, existe aí um índice chamado índice de Lerner. Esse tal do índice de Lerner, ele quer mostrar que o grau de concentração bancária no Brasil, apesar de a gente ter sido muito concentrado, a concorrência melhorou. Quando você, esse índice, quanto menor, significa que maior é a competição. Então, ele saiu de 0,85, que é lá em 2000, e foi para 0,65. Então, esses são os principais argumentos do outro lado que diz, olha, não, o Brasil está ficando melhor, o Brasil está melhor, etc. Porque, dos cinco maiores bancos brasileiros, que é a linha amarelinha, se comparar com países de renda média, o que são países de renda média? México, Argentina, Chile, Colômbia, são países que a gente chama de países de renda média, que são, o Brasil é um país de renda média. É quando você tem uma renda per capita, mais ou menos, de 10 mil reais a 12, 13 mil reais, dólares, desculpa, de 10 a 15 mil dólares, são países de renda média. Estados Unidos, por exemplo, tem 40 mil dólares, porque a renda per capita é de lá, né? Sei lá, Suécia, 80, países da América Central, você tem bem menor, você tem mil, dois mil, né? Então, a gente é um país de renda média, se a gente comparar com países de renda média, ou países de renda média baixa, média alta e baixa, a gente, de fato, é linha amarelinha. A gente estava muito lá em cima, se a gente olhar a margem líquida de juros, e a gente tem caído. E, além disso, dizem também as pessoas, eu acho que esse comparativo aqui, falando que nós estamos na posição 8, é uma posição não tão ruim, se a gente entender que o mundo é muito maior que o 8 países, então, eu acho que a gente está um pouco ruim. Mas esse é um argumento que diz, olha, a gente não está tão mal comparando internacionalmente, né? Mas, de fato, o nosso, o que a gente chama de rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos, dos quatro maiores bancos brasileiros, eles têm caído ali ao longo do tempo. A linha pretinha, que é a linha mediana, ela agora está em 14%. Ela saiu lá de cima e foi para 14%. Mas, gente, 14% é um número elevado, tá? Não é um número baixo, né? Então, não é um número baixo e mais ainda, o lucro líquido dos nossos bancos, se a gente olhar aquele primeiro gráfico, aquelas barrinhas em azul, elas têm aumentado desde ali de 2016, vocês podem ver que elas têm aumentado, tá? E se a gente pegar só os cinco brancos brasileiros, que é o retorno em patrimônio, que é a linha amarelinha, ela está acima de todos os países, sim, tá? Então, a gente não está bem na fita. E mais ainda, esse gráfico aqui, para mim, ele é estarrecedor. Esse aqui diz o seguinte, o que é o spread bancário? O spread bancário é o que fica para o banco, tá? Então, você tem, quer dizer, eu vou mostrar o que é o spread bancário em mais detalhes aqui, mas, grosso modo, agora, o que é o spread bancário? Eu, banco, eu tomo dinheiro a uma determinada taxa e eu repasso dinheiro a uma outra taxa. A diferença é o spread bancário, tá? Então, esse spread bancário, repara, as barrinhas azuis são os países de renda média e baixa. Está abaixo de 5%. Os países da OCDE, membros da OCDE, estão abaixo de 10%. O Brasil é azul. O Brasil é azul. Então, a gente está mal na fita. A gente não está bem na fita. Isso são dados do FMI. O custo de crédito, de fato, né? Ele teve uma melhora, né? O custo de crédito é a diferença da taxa média de juros de operações de crédito total, que é o 26% hoje aqui, lá em 2018, né? Menos aquela taxa de juros SELIC, que é a taxa de juros nominal da nossa economia, que o Banco Central fixa ela periodicamente. A diferença é o custo bancário. Repare que, de fato, caiu. Caiu a SELIC, caiu a taxa média de juros na economia. Repare que a queda da taxa de juros não caiu da maneira com que caiu a SELIC, mas caiu, pelo menos. Poderia não ter caído e caiu. Então, caiu. Isso quer dizer que o nosso spread bancário também caiu, tá? Mas está elevado. Está muito elevado. Então, por isso que eu digo, a gente tem melhorado, temos melhorado, mas a gente tem muito mais que percorrer. E a desbancarização é fundamental nesse sentido, tá? E aí eu tenho um outro argumento muito forte, que, repare, qual é o argumento da outra parte? Ah, a gente tem mais fintechs, a gente tem mais cooperativas de crédito. Ah, é? Então tá bom. Vamos pegar pelo próprio documento lá do Banco Central do Brasil, vamos pegar as pessoas físicas e vamos pegar as pessoas jurídicas, né? Se a gente pegar ali os cinco maiores bancos ali, olha onde é que está a concentração de crédito. Quando a gente coloca as cooperativas, elas têm menos de 4%. Quando a gente coloca as fintechs, tem menos de 0,5%, 0,3%. Então, a gente está só começando. Para a pessoa jurídica, é a mesma coisa. Cooperativas em fintechs, ainda, ainda que estejam crescendo, e ainda que esteja um mecanismo bom para a desbancarização, ele no Brasil ainda é muito baixo. Ainda é muito baixo. E aqui tem um índice que a gente chama de Helfindel-Richmann, que é o Index, que é o HHI, que é um índice de concentração de mercado. Quando ele está acima de 0,18, significa que a gente tem uma alta concentração de mercado. Isso aqui são todos os dados tirados do Banco Central do Brasil, tá? E a gente vê aqui embaixo que o índice ali, a HHI, ele está próximo a 0,8, 0,17, 0,18, desculpa. E a concentração, que é o dos cinco maiores bancos, está lá em 86%. Então, a gente é concentrado, de fato. Aquele custo de crédito que eu falei com vocês, outro argumento que é dado, foi assim, olha, no fundo, os bancos, eles não têm um lucro tão grande, porque tem uma parte muito grande de inadimplência. E isso é verdade. A nossa inadimplência, ela caiu, ela tem caído no Brasil, ela era maior, é aquela área rosinha ali, pegando essa torta toda e dividindo aí no spread bancário, a gente vê que menos de 40%, 37,4% de desrespeito à inadimplência. ela é alta, mas ela vem caindo. E o que os bancos colocam é que, olha, a margem financeira, que é essa parte azulzinha aqui, que é esse 25%, é o que fica para os bancos. Então, eles dizem, no fundo, que, olha, desse custo, dessa diferença, dos spread bancários de 26% para 6%, a gente tem um grande percentual de tributos e um grande percentual aí de inadimplência. Isso é verdade. Mas, a gente não pode dizer que os bancos ganham poucos no Brasil. Eles ganham muito. Portanto, para finalizar aqui, só para a gente recordar, as minhas principais mensagens é que a gente não pode focar só na olhar de maneira, o poder de mercado, de uma maneira, olhar só a concentração horizontal. A gente tem que olhar a concentração horizontal, vertical e conglomeral. As taxas de juros, elas são elevadas no Brasil por uma diversidade de causas, uma diversidade de razões, mas uma delas, e no meu entendimento, tem a ver com o elevado poder de mercado que os bancos têm, de maneira holística, olhando de maneira holística, olhando de forma horizontal, vertical e conglomeral. As fintechs têm sido incríveis nessa desbancarização, portanto, é vital que as nossas instituições, seja a Cade, seja o Banco Central, seja o Ministério da Economia, fomentem uma maior inserção e uma maior... tem que regular esse setor cada vez mais para que ele possa brigar com os bancos de uma maneira mais ativa. E é isso, né? Crédito traz crescimento e as essas instituições estão agindo contundentemente. Eu fui... vi isso acontecer. Então, eu posso dizer aqui, de fato, que isso está acontecendo. O atual presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central anterior, doutor Ilan e doutor Roberto Campos Neto, são duas pessoas que estão muito preocupadas com essa parte de concentração. Então, eu acho que a gente tem aí um horizonte muito bom de que eles vão estar tomando medidas agora o doutor Roberto, para que a gente tenha um horizonte que a gente vai ver talvez a nossa taxa de juros aí caindo ao longo do tempo, que é o que nós esperamos. Então, olha, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Meus votos são abertos, estão lá no Cade, para quem quiser lê-los. E estou aberta sempre ao debate. Hoje em dia, sou secretária da Economia, querendo conversar sobre esse assunto, eu acho que concorrência, esse tema, é um tema que gosto muito, que tenho, para mim, é uma cachaça falar sobre isso. Então, querendo ir lá falar comigo, muito à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada.